Olha só pessoal, que acabei encontrando morta aqui ó na estrada Uma pequena coral falsa Tá pra ver aqui ó o sangue dela aí, tá pra ver que foi um carro que atropelou ela Tá até o rastro aqui no chão ó do carro Ela não resistiu aos ferimentos ó O carro passou bem pelo meio dela aí ó Botar os ferimentos nela aí Uma coralzinha bem bonita ó Coralzinha falsa Ela tá atravessando essa estrada né Que é hora de caça dela essa hora É o horário que ela sai pra caçar Ela é uma serpente de hábito noturno Aí né, não teve sorte Vinha passando alguém de carro aqui E não viu também, eu acho né Que é uma serpente difícil de ver Quem vem dentro do carro ali com o desvídeo fechado Às vezes tem gente que passa por cima também Por maldade Outros tendem a desviar, mas não consegue Com certeza essa aqui tava parada no meio da estrada Não tá aqui ó A puça de sangue dela aí O carro passou por cima dela aí ó E ela não resistiu aos ferimentos Acabou morrendo nesse local mesmo aqui ó Aqui é uma estrada de acesso a campinhos E aqui é o tanque Aqui não tem o que fazer né Não tem o que fazer né O ser humano matou porque quis Aqui não, aqui foi um acidente O carro acabou atropelando Passando por cima dela aqui Tá até a marca dela aqui no chão ó Dá pra ver que tem até o risquinho dela aqui no chão Acho que já dá pra ver aqui na imagem Aqui ó, dá pra ver aqui ó Deixa eu botar Uma coisa aqui ó Dá pra ver aqui a marquinha dela aqui ó O rabo dela aqui Vem curvando aqui ó Tá vendo que foi pra um carro que atropelou ela? Que ficou até a marca dela amassada no chão Até a cabeça dela não tá aqui ó Então ela tava nessa Nessa posição aqui ó Ela tava nessa posição aqui Quando o carro passou por cima dela Ó, certinho ó Tá vendo? Aí como o carro passou por cima né Aí amassou ela O pneu do carro é largo Dá pra ver aqui que é ó Os pneus vão Largão aqui ó Ele tem um carro pesado viu Pra matar ela O ônibus ou uma D20 Acabou passando por cima da coitada aí E acabou matando Fazer o que é triste ver uma cena dessa né Mas Não temos o que fazer na hora Serpente atravessando a estrada Que é uma serpente de hábito noturno E acabou morrendo Vou tirar ela daqui do chão né Tirar ela da estrada Jogar ali pra dentro do mato Aqui vai servir de alimento pra outro predador O caçaco E se amanhecer aí Se nenhum caçaco aí encontrar ela Ela vai servir de alimento aí Pros carcará Pro gavião Que avista ela né Mas durante essa hora aqui Não vai ter gavião Nesse horário Quase da noite Vai ser aí os caçaco Que vai caçar ela Ou então a cobra preta Pode chegar A encontrar ela aí E acabar Engolindo ela Aqui é uma serpente também Semi arborícola Né E se alimenta também de outra serpente Essa cobrinha aqui Dependendo do tamanho Se alimenta de rãs Amfíbios De insetos Pequenos insetos Até pássaros pequenos Também E é isso aí pessoal Deixa o seu like no vídeo Inscreva-se no nosso canal Ativa o sininho das notificações A gente não queria fazer uma matéria Com ela aqui Viva né Mas não teve como Então o vídeo foi esse Espero que tenha gostado Vou botar ela ali no meio do mato Pra tirar ela aqui da estrada né Botar ela aqui pra cá Deixa ela aí Direito no meio da estrada pessoal Tá aí O vídeo foi isso aí Beleza Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau